Nothing more for you Show de bola, companhia dos espiritos, a grande realidade é essa E segue na sequência o programa Variedades, sempre de bem com a vida, pra você Programa Variedades, hoje aqui na Musiva, nova casa de shows em Cuiabá Uma casa de shows que não fica a dever nada a nenhuma casa noturna do Brasil Hoje com a presença de Zezé Camargo, Pescuma Henrique Claudinho e Wilson Sideral No programa Variedades, sempre de bem com a vida, aqui na Musiva, nova casa de shows em Cuiabá Pra você Ana Maria Bianchini, que ela é promoter, é curulista social, é assessora de imprensa, de tudo um pouco Fala a verdade né Ana, Cuiabá já sentia falta de local como esse, agora não precisa mais Não, a gente está inserido agora no circuito fantástico de shows, de eventos Eu não estou trabalhando no staff da casa, trabalhei durante 3 anos e meio no garagem E a Musiva é a extensão do garagem, é a evolução do garagem Então eu estou aqui com os meninos na inauguração, fazendo uma participação especial, como eu falo Eu fiz uma lista VIP, uma lista de pessoas não só baladeiras, são pessoas que vão frequentar os shows, vão frequentar os eventos E agora a Musiva, ela não é uma casa de balada, é uma casa de eventos, de shows Então as pessoas mais velhas, os casais, que não curtem mais, por exemplo, a balada, a música eletrônica, é o espaço deles Olá do seu Júlio Cândia e da dona Mira Cândia também, pessoas tradicionais, famílias tradicionais de Cuiabá Costuma sair pouco né, e hoje está vendo essa maravilha aqui da Musiva Estou admirado da maravilha que é esta casa E pelo que me informaram, aqui haverá muitos shows, música popular brasileira Eu acho que é uma casa que faltava em Cuiabá, e estamos de parabéns Muita bonita casa, está de parabéns, os donos da casa, maravilhosa a casa Olá da dona Marlin e do senador Cidinho O que você achou da casa primeiro, antes de a gente fazer o seu evento O que você achou da casa, Cidinho, primeiro você e depois a dona Marlin Eu já tenho vindo aqui antes da inauguração, ficar impressionado Aí ele veio pela primeira vez Mas para Cuiabá, nós estamos de parabéns Tem uma casa que não perde, faz nem uma casa de show do Brasil Eu orgulho para o Mato Grosso Dá para fazer vários eventos aqui Eu continuo aqui na Boate Musiva Olha essa mulher maravilhosa Que já foi a mulher mais linda da cidade de Cuiabá Miss Cuiabá, empresária Vanessa Dalby Vanessa, para a gente que vê Cuiabá crescendo do jeito que está crescendo Essa casa, com a proposta que tem, eu acho que é o que faltava, né? Não perde para o Metropólita, não perde para o Via Funchal em São Paulo Para as grandes casas de show, né Vanessa? Não, está incrível, está diferente, está chique, está muito legal, gostei, muito bonito Vodomir Arruda, coluna social, Cuiabano também Nascido e criado ali no Porto Vodô, para a gente que é Cuiabano, a gente vê esse crescimento da cidade Essas pessoas que vieram de fora morar e fazer o sucesso da cidade Eu fico feliz, você também deve estar feliz, né? Muito, muito feliz Eu acho que o Zeca, Garbão, o Andrezinho e o resto da galera que é forte aqui estão de parabéns Ele é o gerente comercial do Canela Fina Que é uma casa noturna em Cuiabá e que tem muitos eventos também A Musiva, eu acho que fechou com relação aos grandes, médios e grandes shows de Cuiabá Com certeza, ainda bem que tem pessoas aqui em Cuiabá que pensam grande Cuiabá estava precisando disso Eu continuo aqui na Musiva, nova casa de shows Que está realmente fantástica Eu que sou Cuiabá, nascido e criado aqui em Cuiabá Eu estou feliz, porque agora não perdeu para nenhum grande centro São Paulo, Rio Aqui em Cuiabá hoje tem uma casa de shows à altura Tanto é que tem esse trio maravilhoso Pescuma, Henrique e Claudinho A essência do nosso nosso criado é a abertura da casa Já começou bem, né Pescuma? A nossa alegria é muito grande, porque é uma casa a nível internacional E fomos convidados e com muita alegria estamos aqui Vamos mostrar o show que a gente faz por todo o Mato Grosso Por alguns outros estados do Brasil Que é o que a gente sabe fazer, que é a nossa música Uma casa dessa maravilhosa Mostra todos os eventos que pode ter em Cuiabá e Mato Grosso No nível dos grandes centros do Brasil Então Mato Grosso está de parabéns, Cuiabá está de parabéns Nós estamos aqui hoje com muito carinho, com muita honra Para inaugurar essa casa hoje, o Pescuma e Henrique Claudinho Mostrando a nossa cultura mais uma vez Vai rolar outros ritmos também ou só rasqueado? Não, não, aqui como você é uma casa de show, uma boate Você tem que tocar rasqueado, tem que tocar sertanejo Eu continuo aqui na Musiva, nova casa de shows em Cuiabá Que a partir de hoje não fica dever para nenhuma casa grande de show no Brasil Para quem conhece o Brasil, Via Funchal, Credit Car Hall, enfim Barra Music no Rio de Janeiro A Musiva hoje é um local, né Ricardo? O Ricardo Camilo que é promoter, que faz muitos eventos, não só em Cuiabá, Cuiabá e Mato Grosso como no Brasil E você poderia falar sobre a Musiva, Ricardinho Camilo? Eu acho que você já falou tudo, né? Via Funchal, Credit Car, várias outras casas, a Casa do Rio que tu mencionou não conheço Sei que é maravilhosa Mas eu acho que a Musiva, assim, ela quebrou conceitos, culturas sobre Cuiabá principalmente Obviamente pelo estado de Mato Grosso, que Cuiabá é referência, a capital do estado Eu acho assim, meu primo divino, que é dono da Atlanta em Goiás O pessoal que é do Via Funchal Eu acho que assim, são casas dos mesmos padrões Com outros desenhos, com outras formaturas Mas a Musiva realmente surpreendeu, quebrou todos os contextos E vem fazer parte da nova cultura cuiabana E a coisa mais importante, é uma casa que não tem segmento Ou ela é sertaneja Não tem, não tem uma diretriz Não, ela não tem uma diretriz Não, não, não tem Eu acho que é a primeira casa, realmente, é a primeira casa de shows do estado de Mato Grosso Olha lá do Júnior, que é um dos sócios que organizou essa estrutura maravilhosa Júnior, eu acho que Cuiabá precisava de um local igual a esse, né? Veio em uma boa hora Você gostou? Amei, cara É estilo... O pessoal em casa, de repente, que viaja, que vai pra São Paulo Estilo Via Funchal em São Paulo, como eu falei na entrevista lá Exatamente Esse aqui foi um lugar pensado Foi um lugar pensado Foi muito difícil chegar até onde a gente chegou A gente foi... foram projetos Contratamos gente de fora, enfim Está apresentada a melhor casa de shows do estado de Mato Grosso A Musiva veio pra mudar a referência de entretenimento no nosso estado Hoje à noite vocês vão ter uma surpresa Saí de casa, minha mãe me disse E me peca Sou a mão em meus cabelos Coro em meus olhos Começou o papão Onde você é parecido Quando eu penso É com este pé Em minhas orações eu vou me trate E no meio dos braços Você marcando presença hoje aqui na Musiva Você que é acostumado a cantar em grandes casas noturnas do Brasil A Musiva hoje não fica a perder pra nenhuma casa do Brasil, né? Não perde não, ganha de todas Eu fiquei impressionado Quando os meninos falaram pra mim da estrutura que eles estavam montando aqui Do investimento feito na casa O investimento nessa ordem que eu falei aqui Não é pra fazer uma casinha mais ou menos Realmente é uma casa muito boa Uma casa que pode receber qualquer show do Brasil hoje Tá preparada pra isso Parabéns a Cuiabá Ao estádio Mato Grosso Aos meninos que realizaram Que enfrentaram Esse desafio de fazer uma casa de show Uma casa multi-usor, na verdade É pra show É pra eventos Pra baladas Enfim É uma casa que Cuiabá já tava precisando há muito tempo Parabéns Você percebe, Zezé, que você renova o seu público a cada tempo Quando você entrou, apesar de uma passada jovem Que vem mais preparada de cupra eletrônica O pessoal adorou É só gravar música boa Música que o povo gosta Música de qualidade Eu acho que é ter cumplicidade com aquilo Com aquilo que você faz de verdade, realmente Não inventar histórias Não seguir modismo Isso é muito importante Para o artista Quais são os projetos, Zezé de Camargo e Luciano Nesse restante do ano Sai agora um disco novo Semana que vem um disco novo na praça Música novo já saiu segunda-feira passada Flores em vida Estamos na estrada Trabalhando, fazendo show Divulgando o CD novo Projeto é o que não falta Realizar não dá pra realizar tudo Mas com certeza projetos Vai evitar que Cuiabá aqui na Copa do Mundo Vem algum jogo ou não? Jogo não vem não Mas tomar as cachaças eu venho Deixa uma mensagem pra galera de Cuiabá Que curte o seu trabalho Um abraço mais uma vez Obrigado Cuiabá Adoro estar aqui com vocês Parabéns mais uma vez pelo Muziba Pela casa linda que vocês estão recebendo Zezé de Camargo Marcando presença aqui na Muziba Pra você Ele ficou espantado Com a estrutura que nós estamos montando aqui Evidentemente Uma casa nova Abrindo Como está abrindo hoje Numa quarta-feira E com a quantidade de amigos Que graças a Deus a gente tem Eu já queria aqui Eu sei que Está todo mundo entrando Enfim, mas São 2.500 convidados Todos chegando ao mesmo tempo Então infelizmente tem fila A gente precisa fazer o check-in com a digital Nas pessoas Eu peço só que as pessoas que ficaram um pouco mais na fila Nos perdoem Mas a gente vai a cada dia Tentar melhorar o sistema E fazer com que a gente tenha uma vazão De pessoas com mais tranquilidade Pra dentro da casa Esse local vai abrigar grandes shows E você vai poder vir pra cá E vai poder guardar sensações inesquecíveis É pra isso que a gente fez isso daqui O Eduardo Joel Que é um dos sócios também da casa Joel Foi lançada a musiva Agora Cuiabá já tem uma casa de shows A altura de Rio, São Paulo, BH, Rio Grande do Sul Com certeza Não só a nível nacional Como a nível mundial Como foi divulgado isso E Cuiabá merece isso Por toda a hospitalidade Que nos recebeu já há 4 anos atrás Desde a época do garagem E agora né Expandimos essas fronteiras aí E abrimos esse campo Pra outro tipo de segmento A mais do que a música eletrônica Então assim Cuiabá tava carente disso Né Que o povo merece isso E a gente espera Ser recebido da mesma forma Que foi o garagem Olha Joel Eu esqueci de perguntar pro Júnior A agenda de shows Você sabe de cabeça A agenda de show de maio E comecinho de junho Temos Temos agenda de show Hoje como você viu Hoje foi uma noite de lançamento Pra poder apresentar um pouco a casa Você vê que a gente transitou Na verdade por todos os ritmos Né Que a casa vai oferecer Na sexta-feira Que vai ser o primeiro dia de abertura ao público Vai ser um DJ da Inglaterra Que chama Jamie Jones Logo após teremos o show do Marcelo D2 Depois Jorge Benjor Depois Maria Gadu Então a agenda de maio Se encaixa nesse Dia 30, 31 Latino Latino Exatamente Um show Uma festa beneficente Né Que Latino Que vai fazer a atração da noite Parabéns pra você Pra todos os seus sócios E tudo de bom Um sucesso Obrigado Eu queria aproveitar pra agradecer A presença de todos vocês aqui E falar que a Musiva É um passo A partir de agora Pra poder mudar A nossa cena aqui de Cuiabá Obrigado Grande Joel Um dos sócios aqui da Musiva Cuiabá Um abraço Pra você Eu sei quem é 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 Vai Musiva Eu sei quem é Eu sei quem é Eu sei quem é Não tem mais para você